Jornal da Cidade, oferecimento Ricardo Alfajóias, 40 anos de tradição, duas lojas no centro de Lavras, 98702-6505. Olá, sexta-feira, 14 de maio, confira o que é destaque na edição de hoje. Chefe de cozinha Jajá, aqui de Lavras, participa de programa de culinária exibido no SBT. CEMIG abre inscrições para o programa Jovem Aprendiz. Tem ainda a classificação antecipada do Atlético para a próxima fase da Copa Libertadores da América e, claro, a previsão do tempo para o final de semana. Tudo isso agora no Jornal da Cidade, que está começando. A chefe de cozinha Jamile Botrelma Saúde, a Jajá, aqui de Lavras, participou do programa de culinária mestres da sabotagem apresentado pelo ator Sérgio Maroni. A atração que estreou em 24 de abril deste ano e que vem conseguindo altos índices de audiência é produzida e exibida pelo SBT. É a versão brasileira do Cut Road Kitchen, transmitido pelo Food Network e no Discovery Home & Health no Brasil. Jajá ficará frente a frente com o renomado chefe Giuseppe Gerundino, que é jurado do Talent Show. Vale a pena conferir, hein? O quarto episódio do Mestres da Sabotagem vai ao ar neste sábado, às dez e meia da noite. Uma boa notícia nesses tempos de pandemia é que a CEMIG abriu na última segunda-feira, dia 10, as inscrições para o processo seletivo do programa Jovem Aprendiz. Confira os detalhes. A CEMIG abriu as inscrições para o processo seletivo do programa Jovem Aprendiz para a formação de eletricista de rede de distribuição de energia elétrica. São 112 vagas para os centros de treinamento do Senai em Belo Horizonte, Uberlândia, Pará de Minas e Montes Claros. Os interessados devem acessar o site cemig.com.br para ler o edital e fazer a inscrição. O candidato deve ter idade mínima de 18 anos até a data de início do curso e completar os 24 anos antes de concluir o curso e também passar na avaliação de saúde que será efetuada pela CEMIG. Deve ter concluído o ensino fundamental e estar matriculado no ensino médio ou ter concluído o ensino médio. As inscrições ocorrerão entre os dias 10 e 21 de maio e as aulas terão início no segundo semestre deste ano de 2021 com duração de 4 horas por dia durante 12 meses. Durante o curso, os aprendizes terão contrato especial de trabalho com carteira assinada pela CEMIG, receberão uniforme, bolsa no valor de meio salário mínimo, ticket e refeição e vale transporte, além de terem o fundo de garantia por tempo de serviço recolhido. Ao concluir o curso, os aprendizes ainda podem ser contratados por empresas parceiras da CEMIG. O Atlético venceu mais uma na Copa Libertadores da América e garantiu vaga nas oitavas de final da competição ao bater o América de Cali na noite de ontem em Barranquilha, na Colômbia, por 3 a 1. Hulk abriu o placar na primeira etapa e Moreno empatou logo em seguida. Mas o que mais chamou a atenção foram as paralisações da partida por conta do gás lacrimogênio, que vinha do lado de fora do estádio Romélio Martínez, por conta dos protestos da população contra o governo colombiano. Na segunda etapa, o Galo buscou a vitória e desempatou com o Guilherme Arana em um belo chute da entrada da área. E nos acréscimos, o chileno Eduardo Vargas fechou a conta em outro belo gol. Com o resultado, a equipe atleticana chegou aos 10 pontos e não pode mais ser alcançada, nem por Deportivo Laguaira e nem pelo América de Cali, ficando assim com uma das vagas do Grupo H. Na semana que vem, o confronto será com o Serro Portenho no Paraguai, valendo o primeiro lugar da chave. E chegou a hora da previsão do tempo aqui no Jornal da Cidade. O mapa está aí na sua tela. Ele mostra que aqui em Lavras, o sábado deve ser de sol, com muitas nuvens. A temperatura fica entre a mínima de 16 graus e a máxima de 23. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Rajadas de vento a 13 km por hora e a umidade do ar fica na casa dos 43%. No domingo, o Instituto Climatempo informa que também haverá sol com muitas nuvens de manhã. A mínima de 15 e a máxima de 26 graus. Esse aí é o panorama da temperatura. À noite, a chuva para. Ventos a 11 km por hora e a umidade do ar nos 40%. Ponto final nesta edição do Jornal da Cidade. A gente fecha mais uma semana e fica por aqui desejando a você um bom descanso. Cuide-se porque a pandemia não acabou, hein? Até segunda. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho